Oi gente bonita! Bora comer um docinho. Eu vou comer um de maracujá. Eu também. A minha mãe também, ó. Sobremesa. Muito bom, mãe? Muito bom. Você come esse docinho aqui, dá um soninho gostoso. Dá um sono. Por quê? Porque é de maracujá, mãe. Maracujá dá sono, né? Tem esse daqui também. Daqui é de quê, mãe? Daí é de coco. Coco queimado. Coco queimado. Mas eu vou de maracujá porque tem dois. Um pra mim e um pra mãe. Eu não quero não. Só desse aqui. Gostoso demais. Não tá fácil de abrir? Tá sim. Não quer dar um gocê? Aqui, ó. Tá aberta. Bora degustar um docinho. Bora degustar um docinho. Eu tô muito fio aqui comendo doce. Gente, é bom demais. Gente, é bom demais. Daqui é aquelas cocadas caseiras. A gente compra num armazém. Na verdade, lá é um hortifruti. Tem tudo. Tem uma sessão só de doces. A gente não come doce sempre. Não, uma vez ou outra não faz tanto mal, não, né, mãe? Só de vez em quando. Só de vez em quando? Muito bom. Delícia. Delícia. Delícia pura. Acerta. Quer experimentar? Agora eu vou guardar esse pedaço. Porque eu não como muito doce. Injoa. Injoa. Eu troco todos os doces. Eu troco todos os doces com café. E aí